Por falar em educação, vamos ver agora como é que foi a formatura dos alunos que participaram do projeto da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto. É uma nova secretaria criada recentemente aqui em Blumenau, que receberam um curso de informática gratuito e ganharam diploma ontem. Foi muito legal a formatura, é claro que a gente acompanhou nossa equipe do Balanço Geral. Balança aí pra mim. O curso foi lançado em abril desse ano, em parceria com a FURB. Essa é a primeira turma que participa do projeto. Há muito tempo a gente vem fazendo um levantamento diagnóstico e a gente encontrou que as pessoas com deficiência necessitavam de um curso de informática, pra começar, né? Todas as capacitações que a gente quer fazer, além da informática, mas com certeza uma informática básica. E o diferencial desse curso é que a gente tenha os professores capacitados para as patologias, para as deficiências diversas que a gente encontra, pra gente poder encaminhar no mercado de trabalho. Nessa turma, nove alunos foram formados. Eles receberam uma capacitação voltada ao mercado de trabalho, contando com o auxílio técnico e tecnológico especializado. Esse curso foi concebido e ministrado dentro do Laboratório de Computação Científica, o LCC, que fica no Campus 2 da FURB. Lá nós temos uma estrutura com diversos softwares e equipamentos pra servir aos cursos da área tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, eles são uma estrutura bastante rica e importante que pode ser disponibilizada, né? Pra outras aplicações, além dos cursos, né? Servir os cursos de graduação, pós-graduação da universidade. Que foi o caso, né? Quando foi proposta a ideia de criar um curso de informática básica para pessoas com deficiência, né? E eles seriam os primeiros contatos, desde o Windows, Word, Excel, PowerPoint, redes sociais, que são temas importantes pra você adentrar em qualquer vaga de emprego e conhecimentos que são hoje sempre necessários e obrigatórios na busca de um trabalho ou numa melhor colocação. O Paulo é um dos formados. Ele conta que o curso vai ajudar ainda mais na sua inserção no mercado de trabalho. Esse curso, pra nós, foi muito interessante para a pessoa com deficiência, né? Porque ela veio fortalecer o nosso currículo, né? Pra esperança do mundo do trabalho, na inclusão da pessoa com deficiência, né? A Secretaria, junto com a Prefeitura, ela vem desenvolvendo esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência, né? E pra mim foi uma experiência nova, né? Para também trazer outras pessoas com deficiência diretamente aos futuros cursos que terão daqui pra frente, né?